Fala, galera, YouTube! Beleza? Bom, estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês duas configurações bem caprichadas que saíram no nosso site, tá? Essas duas aqui foram compradas pelo nosso cliente, Daniel Oca, tá? Ele comprou para os dois filhos dele ali, essas duas configurações, e basicamente elas são idênticas. Então eu vou mostrar a especificação de uma pra vocês, e a única coisa que vai mudar de uma pra outra é a placa-mãe, e daí eu falo os dois modelos pra vocês, tá? Configuração bem, realmente, bem caprichada, apresentão de Natal aí pros filhos deles. Provavelmente vai jogar muito tranquilo, porque as máquinas são muito top mesmo. Eu encarei a ideia tranquilo, inclusive, um overclock com qualquer uma das duas aqui, tá? Então, vamos falar a questão das especificações dela, tá? Casquinha aqui de fora que vocês estão vendo no gabinete é um Corsair Spec 03, tá? Vocês podem ver que as ventoinhas foram todas substituídas por ventoinhas Dex Azul, tá? No total ele colocou aqui sete ventoinhas nesse gabinete. Water cooler, tá? É um water cooler da Cooler Master, é um Seidon 240mm, tá? Em qualquer uma das duas máquinas, um water cooler bem top. Ele tá ali na parte da frente do gabinete, a gente fez um push and pull. Na verdade não é um push and pull, né? São três ventoinhas que a gente colocou, né? Então ficaria só meio radiador ali fazendo push and pull e a outra ficaria um pouquinho livre ali com LED. Na parte de cima aqui tem mais duas ventoinhas, na parte de trás tem uma outra. E lá no chão do gabinete tem a última ventoinha. No total são sete ventoinhas pra cada gabinete desse aqui. Então a máquina realmente tá bem refrigerada, até faz um barulho um pouquinho elevado pela quantidade de ventoinhas. Processador aqui que é o interessante aqui da máquina, né? E 76800K, tá? E 7X99LGA2011 é um processador extreme de seis núcleos e doze threads no total, tá? Processador realmente muito top, já com suporte de memória ZDR4. É um processador linha extreme sobrando realmente pra todos os jogos. Você que quer jogar, você nem precisaria também de um processador tão forte assim, né? Mas no caso dele aqui ele caprichou realmente nas duas máquinas. Placa-mãe pra acompanhar esse kit aqui, ele comprou duas placas-mães diferentes, mas da mesma fabricante. São duas MSI com soquete LGA2011. São duas placas-mães X99, tá? Então uma é a MSI Good Light Gaming, tá? Aquele modelo vermelho que vocês estão vendo, que é realmente bem bonito, que é o que se encontra nessa placa-mãe, é nesse PC aqui, né? Placa-mãe realmente bem caprichada mesmo. Tem suporte ali no total até oito pentes de memória, tá? Ele tá sendo utilizado dois pentes apenas. E a outra placa-mãe que ele escolheu foi a X99 Titanium, tá? Então é um modelo bem top mesmo, tem os detalhes todo branco, assim, inzentado, uma cor bem chamativa mesmo, né? Um detalhezinho até brilhoso ali, né? Uma coisa meio de LOL ali, né? Mas tudo bem, né? Então uns glitterzinhos na placa-mãe. Mas duas placa-mãe realmente são bem tops, tá? Ambas suportam um oito pentes de memória, processador X99, tem suporte a várias placas de vídeo, Socket M.2, Sata Express. Então placas-mães bem completas, fora o sistema de áudio, né? Muito caprichado mesmo, tá? Placa de vídeo aqui, que é muito top mesmo, que ele comprou, são duas GTX 1080, tá? O modelo da EVGA Class Firing. Então são modelos muito top, de oito gigabytes, overclock de fábrica, backplate, tá? Aquele sistema 0DB da EVGA que para as ventoinhas quando não está sendo utilizado. Então se ele for rodar um LOLzinho, um Dota, aí provavelmente as placas deviam ficar com a ventoinha desligadas, tá? Ainda mais com todo esse ciclo de ar aqui dentro desse gabinete aqui, provavelmente vai ficar muito bem refrigerado ali dentro, né? Mas são duas placas de vídeo bem top, tá? Muito top mesmo. Da EVGA, assim, é os modelos tops de linha que eles têm de GTX 1080. Tirando a Kingpin que não foi lançada ainda. Fiquei sabendo que talvez ano que vem vai ter uma Kingpin aí no caminho. Então vamos ver como é que vai ser, tá? Fonte de alimentação para cada uma dessas máquinas aqui, ele utilizou uma fonte de 750 watts bronze, tá? Da própria EVGA, fonte top aí, com PFC ativo. Não necessita ligar no estabilizador, senão você pode prejudicar o serviço aqui da nossa fonte. Memórias são 16 GB para cada máquina, Corsair Vengeance de 3.000 MHz. São dois pentes para cada máquina. Então ele deixou livre ali todos os outros pentes para caso ele precisar pôr mais memória depois. Ele pode pôr até mais seis módulos de memória tranquilamente nessas máquinas aqui, em cada uma delas, se for necessário futuramente, tá? Acredito que não vai ser necessário tão cedo, os jogos não vão exigir tanto, tá? Hoje 8 GB está tranquilo para vocês. Então essa é a máquina do nosso cliente aí, comprou para o nosso semana e monta o seu PC. Montou duas máquinas personalizadas, uma para cada filho dele. Máquinas que realmente ficaram muito tops, tá? Então se você quiser montar uma máquina como essa aqui, não esqueça de acessar lá o link na descrição do vídeo, tá? Lá você vai poder montar a sua máquina, customizar peça por peça, montar do seu jeito, a máquina do seu sonho, assim como ele montou e vai jogar muito nesse final de ano agora nas férias da criançada ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado da máquina. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês mudariam nessa máquina. Larga seu like aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos da Pichar Informática. Até a próxima!